Oi gente, Kevin! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo aqui é de um aviso muito legal, muito legal mesmo, cara. É o seguinte, pra quem não sabe, foi lançado o Parque da Turma da Mônica lá no Shopping SP Market aqui de São Paulo. Antes tinha lá no Shopping Eldorado e agora veio pro Shopping SP Market, beleza? E a galera lá do Parque da Turma da Mônica me chamou pra passar uma tarde lá com vocês e tudo mais. Fazer umas gravações, brincar com vocês nos brinquedos e vai ser muito fera! Então se você tiver de zero a mil anos, você pode ir lá e brincar dos brinquedos comigo que vai ser muito fera, cara. Sem falar que vocês vão poder me conhecer, tirar foto e passar uma tarde comigo. Então eu vou estar lá no dia 8 de agosto, a partir do meio-dia, no Shopping SP Market. Se você quiser mais informações de onde fica o parque, que hora que tá aberto e tudo mais, eu vou deixar o site na descrição pra vocês, ok? Pra você comprar ingresso, você pode comprar ou pelo site que vai estar na descrição ou comprar lá na hora que vai ter um lugarzinho lá escrito bilheteria. Você compra o ingresso de boa, a gente entra lá no parque e passa uma tarde inteira lá no parque que vai ser muito fera, cara. Vocês podem me encontrar lá na frente do parque, antes de entrar no parque, do lado da bilheteria, eu vou estar lá, beleza? Então é basicamente isso, galera. Se você tiver 15 anos, se você tiver 6 anos, pode ir de todas as idades, tranquilo? Eu também vou deixar o link do meu canal de vlogs na descrição, que eu tô postando vídeo toda semana lá. E também o link da minha loja, onde você pode comprar o meu bonequinho. Então é isso aí, galera. Nos vemos lá no dia 8 de agosto, beleza? Um beijão pra vocês e... Falou!